www.cococahelho.com No Conversas cuca-elho, com Jorge Cascata e Carlinhos Maravilha Olá Porto Ferreira, Vintage Olha, estou agora a ser de Birmingham Vou passar para Cornwall Portanto, na Zéia 35 Estou lá a sair e vou ao Lidl A ver se tem lá Se não tiver, tens que mandar vir para o Galpão L c l l l l l l Foda-se, isso é caso para dizer como dizem os brasileiros Eh so a peró, kkkk Foda-se Cuca-te ano Que é que tens para eu falar hein Não percebi nada Perua! Perua! Já passou! Foi no Natal! Olá amigo! Muito boa tarde! Enconque então tu vais para o canto da parede! Abelá! Sabes quem é que morreu? Quem? Quem? O Camões! Mas já faz muito tempo! Estás na brincadeira? Mas sabes quem nasceu? Quem? Quem? O Camões! O Camões! O Camões! Mas já foi há muito tempo! O Camões! Tu sabes de onde é que veio o Camões? O Camões! O Camões! Veio... Veio dali daquele largo em frente à minha escola primária! O Camões! 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 Amém.